Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa diário, Palavra de Deus Meditada. O programa onde a Palavra de Deus toca o seu coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa, Palavra de Deus Meditada. Hoje nós queremos partilhar a leitura que está lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 65, versículos de 17 a 21. Ouçamos a leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor, eis que eu criarei novos céus e nova terra. Coisas passadas serão esquecidas, não voltarão mais à memória. Ao contrário, haverá alegria e exultação sem fim, em razão das coisas que eu vou criar. Farei de Jerusalém a cidade da exultação e um povo cheio de alegria. Eu também exulto com Jerusalém e alegro-me com o meu povo. Ali nunca mais se ouvirá a voz do pranto e o grito da dor. Ali não haverá crianças condenadas a poucos dias de vida, nem anciãos que não completem seus dias. Será considerado jovem quem morrer aos cem anos, e quem não alcançar cem anos, passará por maldito. Construirão casas para nelas morar, plantarão vinhas para comer seus frutos. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, esta palavra que o profeta Isaías dirige ao seu povo, ao povo de Deus, é uma palavra para um povo que voltava de uma situação de exílio, de uma situação de escravidão, para reconstruir Jerusalém, para reconstruir o templo de Jerusalém. É uma promessa de Deus para o futuro daquele povo, para um futuro glorioso, para um futuro onde não haveria nem dor, nem lágrimas, para um futuro onde Deus estaria mais uma vez com Ele. Esta palavra também remete-nos à situação do fim dos tempos, onde todas as coisas serão transformadas, onde todas as coisas serão renovadas, onde não haverá mais tristeza, onde a palavra de Deus estará realizando o seu total, o seu pleno cumprimento. Mas também, meu irmão, esta palavra de Deus é para os nossos dias, é para os dias atuais, é para mim, é para você. Deus sempre nos promete aquilo que há de melhor, porque Ele é o nosso Pai. E qual é o Pai que não quer o melhor para o seu Filho? Novos céus, nova terra. Significa vida nova no Senhor. Vida de superação, vida de alegria, vida renovada, vida transformada. Esta é a palavra do Senhor para você neste dia. Eu convido você a tomar posse desta promessa, desta fala que Deus tem para você. Novos céus e nova terra. Na tua casa, na tua família, na tua vida, no teu ser. O Senhor hoje te renova. O Senhor hoje faz nova todas as coisas. Deixemos para trás, para o passado, aquilo que não presta, aquilo que não acrescenta nada em nossas vidas, aquilo que não edifica a nossa fé, aquilo que não nos faz crescer em Deus, deixemos para o passado. Olhemos para a frente, para o nosso horizonte, onde o nosso bom Deus nos aguarda. Creiamos nesta palavra, nesta promessa de Deus, para mim, para você. São novos céus, nova terra, vida nova que o Senhor tem para ti. E nós bem sabemos, vida nova significa vida com Deus, vida longe do pecado. Por isso, meu irmão, minha irmã, esta semana é a semana em que Deus promete a você uma vida renovada. Não deixe esta graça passar. Tome posse. Aceite esta palavra no teu coração. Aceite esta palavra na tua vida. Olhe mais uma vez com amor. Olhe mais uma vez com temor para Deus. E o busque. Vá ao seu encontro. retorne para junto de Deus, porque o que Ele tem para você é muito maior e muito melhor do que todas as outras coisas que alguém ou que o mundo possa te oferecer. Não, não desista de Deus. Renove mais uma vez o seu desejo, a sua fé no nosso Senhor. creia na palavra, porque a palavra de Deus sempre se cumpre para aqueles que creem. E com estas palavras, nós queremos também pedir a bênção do bom Deus sobre nós, sobre cada um de nós, sobre sua família, sobre sua casa. Que o bom Deus possa abençoar você, sua família. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém.